Sabe aquela frase que a gente escutou já em vários lugares, que virou um meme muito registrado que era o início de um sonho e deu tudo errado? Pois é, meus queridos amigos, acabamos de ver na nossa frente que deu absolutamente tudo errado. Primeiro, o que vamos combinar não é nenhum sonho da vida ter uma nota de 200 reais, né? Falar assim, nossa, meu Deus do céu, a coisa que eu mais preciso na vida é uma nota de 200 reais, porque é uma top prioridade que a gente precisa, na verdade, mas tudo bem. Já que foi lançada, já que tá aí, já fazendo parte do nosso... vai fazer parte do nosso dia a dia? O socorro, o que que tá acontecendo? O que que aconteceu? Estou falando da nota de 200 reais que poderia ser piada, mas infelizmente não é. Eu queria já dar parabéns aos envolvidos, porque eu não tô aqui pra julgar trabalho de nenhum designer, mas eu tô aqui pra julgar o briefing, porque se o briefing... Vamos começar? Seguinte, vamos começar analisando semioticamente, com muita ironia, o que que é, o que que aconteceu? Eu não entendi muito praia o que aconteceu. A primeira coisa que eu gostaria de falar, de citar nessa marca, eu juro que eu vou tentar fazer um negócio sério, tá gente? Eu juro, eu vou trabalhar pra isso. É pegar só uma paletinha aqui, ó. Vamos fazer uma paleta de cor básica, pra gente ver o que que eles... o que que eles quiseram dizer com isso. O que que... o meu anjo, o que que aconteceu? Que cor que é essa aqui? É um... uma cor... morte, né? Uma cor meio chateada, uma cor meio morrida. Bom, e essa paleta de cor da nossa nota de 200 reais, eu peguei superficialmente muito por cima as principais cores que saltam os meus queridos olhos. Primeiras impressões que eu tenho com essa paleta, eu acho que é... não sei. Mas a primeira cor que eu... a primeira coisa que eu percebo com essa paleta é... desespero, né? Talvez. Um pouco sentimento de morte, talvez, né? E um sentimento meio que de cocô, eu acho. Né? Que eu acho que a gente tem, assim... É... eu queria também dar um outro parabéns ao envolvido, porque eu não entendi o que aconteceu com essa esticada aqui que a gente teve na fonte. Mas... tudo bem, né? E eu não vou nem comentar essa esticada na fonte aqui também, que eu achei... A gente tem um matinho aqui, que eu acho que... o que matinho é esse? O que é isso aqui? É um... é um guaraná? Porque o lobo é guará? Né? Será? Não sei. Será que é um guaraná? Será que isso aqui é um negócio de uma... laranja? Não sei. Eu não sei que florzinha é essa. Mas tudo bem, tudo bem. Que flor é essa? Eu te pergunto. Se você souber nos comentários que flor é essa, me diga que flor é essa, tá bom? E na parte de trás nós temos o nosso querido lobo guará, que é um lobo guará que só... que tá empalhado. Essa é a verdade. Tá empalhado, tá chateado, não tá entendendo. Tá empalhadinho. Nosso lobo guará tá um pouco seco, né? A gente vê que pela pelagem dele aqui, que tá um pouco seco, tá um pouco desidratado, tá precisando dar um pouquinho mais de... né? De... de vida, de... de um negócio de vitamina. Aqui a gente tem um matinho. E olha, que... Que matinho bonitinho, né? Que matinho interessante que a gente tem. Que faz todo o contexto com a aplicação do lobo guará. Porque veja como faz sentido, né? O lobo guará... lobo guará... Tá ali aqui com um pouco de opacidade, né? Não tem contorno lobo guará. Então o nosso lobo guará aqui, ó. Como vocês podem perceber, é direto. Lobo guará não tem aquele contornozinho, né? Que é pra mostrar que é um bichinho. Então, se o lobo guará não tem contorno, eu não entendi por que que o matinho tem contorno. A gente tem aqui um mato, numa posição bem estratégica, né? Que foi aplicado ali na... E a gente teve uma observação maravilhosa, feito pelo... Pelo meu querido amigo Álvaro, que a nota está uivando. Então a gente percebe que tem uma semiótica de um sound design, né? Nessa nota. Tá soltando um... Socorro! A gente tem o lobo guará aqui de fundo também, meio cracudinho, ó. Tá cracudaço. O lobo guará. Eu vou... Eu vou matar você. É isso a nota do lobo guará, da nossa nota de 200 reais. Que vai ser liberada pelo nosso governo do Brasil, que nada acontece feijoada. Mas a gente tem essa nota, que foi feita pelo MikeDesigner.CJC, que trouxe a nota de 200 reais, que a gente merecia. Entendeu? Veja bem como é que a gente tem uma nota muito mais sentido, muito mais bonita, muito mais viva. Então vamos fazer a mesma coisa, pra vocês depois não me chamarem de injusta, virar e falar assim... Hum... Pra gente fazer a nossa... A nossa paletinha de cores. Veja bem. A gente tem o marronzito, a gente tem o laranjito aqui, ó. Que segue muito a cor do... Do que a gente já tem. Que o que a gente já tem familiarizado, que é a nota de 50 reais. Ainda de quebra tem esse verde aqui, incrível. Deixa eu pegar esse verde aqui. Aí, ó. A gente tem uma paleta de cor que faz muito mais sentido, porque a gente já tá acostumado com o negócio desse laranja, a gente já tá acostumado com ver dentro do negócio da nota de 100 reais, de 2 reais. Traz mais vida. Olha aí, a gente tem o lobo-guará aqui na frente, ó, que não tá com o da laço. Muito pelo contrário, o nosso lobo-guará tem o degradê, entendeu? Do azul pro laranja, deixa eu colocar aqui de preto, porque é pra ficar mais visível. Tá vendo? A gente tem o degradê no próprio lobo-guará, que sobe bonito e que faz sentido, porque a pelagem do lobo-guará é isso, né, do laranja. Tudo bem, maravilhoso. Ele deixou aqui, gente, não tem valor, porque a gente não valoriza mesmo o bom design, entendeu? A gente tem o lobo-guará olhando de costas naquele ar de surpresa. Não parece que o lobo-guará vai ferrar a sua vida, parece que ele tá só existindo no mesmo ambiente que você. Você tá entendendo? E aqui no lado de trás a gente tem uma coisa que é muito difícil que é manter a tipografia, né, porque parece que isso aí é muito difícil. Uma aplicação aqui, ó, tá vendo? Harmônica. Tá harmônica. E aqui também a gente tem os 200 que acompanha a mesma tipografia usada aqui, ó. Olha que coisa maravilhosa. Olha que degradê lindo. Olha simplesmente que harmonia. Olha aqui esse matinho. Olha, a gente tá falando de outro matinho. Pode ter matinho? Tem que ter matinho. Vamos colocar matinho, mas vamos colocar um matinho que faça sentido, entendeu? Que também faz o degradê na nota. E aqui também a gente tem a mesma coisa. Tem o mesmo matinho aqui, ó, em marca d'água e a gente tem uma árvore. Olha isso. A gente tem uma árvore que é o contexto, que é a ambientação que o lobo-guará tem. Então, gente, realmente era uma escolha muito complicada. A gente poderia ter esse design, mas a gente acabou optando por esse design. Não é verdade? que significa é isso tudo, que é essa semiótica que traz pra gente. Mas, na verdade mesmo, a única coisa, a única coisa que o pequeno brasileirinho queria no seu momento de pouca, quase nula felicidade, nesse ano de 2020, era essa nota. A gente só queria essa nota. A gente não queria nenhuma outra nota que justificasse o que é a vida do pequeno brasileiro. A gente queria essa nota. Então, fica aqui a análise rápida desse design incrível que é a nota nova de 200 reais. A nova nota, nota nova, dislexia de 200 reais. Eu espero que você não receba todo o seu salário nessa nota, que essa nota possa fazer parte da sua vida de um jeito bem tranquilo e que ela não seja, e que ela não tenha sido criada só pra facilitar a lavagem de dinheiro. E essa foi a análise rápida de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no seu coração e muito boa sorte nessa vida. Tchau.